Uma das coisas que a gente discorda muito, cara, é que você coloca o poder da seleção todo na mulher, velho, e não é assim. Como assim o poder da seleção? Ah, as mulheres são seletivas, ah, porque as mulheres, elas escolhem o cara, entendeu? Então elas têm que exigir mesmo, têm que selecionar, cara. Isso daí não é desse jeito, cara. O homem tem que subir no nível, porque você falou isso, você falou tipo assim, a mulher chega no nível muito alto, elas estão exigentes pra caralho, porque tem opções e porque ela se libertou do beta, não precisa do dinheiro do cara, da porra toda, então ela consegue escolher os caras foda, e você falou que os caras têm que chegar no nível da mulher. Cara, se continuar assim, não vai ser 80-20, vai ser 99-1. O Tinder tá 99-1 em alguns casos. É o mesmo princípio que eu acho que eu uso pra minhas escolhas. Pras minhas escolhas, eu quero coisas boas. Por que eu tiraria esse direito das mulheres? É isso que eu não entendo, tipo, muito. Se tiver justo, só que assim, a parada, nerd, é aquilo que eu falei. Ah, dela exigir mais do que entrega. Esse é o rolê, entendeu? Cara, mas é... Se a mulher nota 4 olhasse pra ela e falasse assim, não, eu mereço um cara nota 4, tá tudo certo. Porque senão é só o homem que tem que se enquadrar nos perfis da mulher. Aí tá fudido, porra. Mas, cara, é porque o... Tipo assim, ó, eu... Você tem que casar com homem, o homem de verdade é o que assume mãe solteira, é isso. Não, assim, ó, eu acho que assim, cara, o cara tem o direito... Eu acho que é muito sobre direito, velho. Simples, sobre direito. Cada um tem direito de exigir o que quer. Não, você pode ser uma 2 e exigir um 8. Só que o que que acontece? Você não pode, entendeu? Também tirar o direito do homem. Se não tirar o direito... Como que eu vou explicar isso agora? O que que eu quero dizer? Você direcionar a opinião do homem, que é o que eu falei. Homem de verdade assume mãe solteira. Então, o que acontece? É o shaming, é o direcionamento. Ah, tá. Eu vou envergonhar o cara, vou pegar o quê? Vou pegar na masculinidade, vou pegar na segurança do homem pra direcionar a opinião dele. Pra ele entrar nos meus padrões, entendeu? Desvirtuando o que ele deve exigir pra ele. Uma... Uma... Eu já namorei uma garota que era... Só pra concluir. Tipo assim, a mulher... É... A mulher ser exigente e querer menos é poder de escolha. O homem... Não quer mulher acima do peso. Preconceito. É tipo isso. Entendi, entendi. Não, desse jeito eu concordo também. Porque daí entra na parte do direito. Porra, se o cara... É o mesmo direito, velho. É pra favorecer a estratégia sexual feminina. Ah não, pô. O cara não quer ficar com uma mina... Tipo assim, ó. Eu... É a história que eu vou contar. Eu já namorei uma mina que era capa de revista. Era a mina mais gata da faculdade, por exemplo. Mano, chegou o momento que o comportamento dela não tava conduzente com o que eu esperava pra um relacionamento, velho, eu saí fora. É o meu direito de escolha. Eu quero ou não quero. E não importava se ela era bonita, se era isso, se era aquilo, tá ligado? Acho que é o mesmo princípio. E aí que tá. Que vem a parte da evolução que eu prego, que eu ensino, que eu faço, que eu mostro. Tipo, o cara tem que se desenvolver, o cara tem que evoluir pro cara tá lá em cima no topo da pirâmide. Tá ligado?